Eu não vou admitir que você faça isso com ela. Tá me ouvindo, Bonerj? A menina é cria da casa, homem. Tá certo. Ela pode ser meio espivitada, mas é como se fosse nossa filha. Você não pode botar ela pra fora de casa desse jeito, homem. Não tá certo isso. Mas você para de ler esse madido jornal! E não me deixa mais nervosa do que eu já tô. Tá certo. Você não quer falar, não fala. Mas presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se o Justino matará a retinha, sem relar a mão num fio de cabelo dela que seja, eu nunca vou perdoar o Sebo, Bonerj. Tá me ouvindo? Nunca! O que eu acho? Ele não seria besta de julgar dela. Então, amor? Ah, então que o teu pai é mais teimoso do que uma mula velha. A minha vontade é fazer ele engolir aquele bendito jornal. Caramba, eu dormi nesse ano, a criança. E vê se não me amou você também, Maria. Não, mas eu vou lá falar com ele agora. Mas você fique quieta no seu canto. Mas não tem mais, nem meio mais. Vamos deixar a poeira sentar. E depois que eu tinha pra dizer pra ele, eu já disse. E de mais a mais, o coronel não tá de tudo errado não, né, patroa? Porque se ele encontrou os dois se agarrando no meio do mato, né? Ah, você fecha essa matraca. E anda, vai arranjar coisa pra fazer, vai. Você não liga pra essa história, filha. Isso é conversa do teu pai. Não estou preocupada com isso. Estou preocupada com a Ritinha, enfiada lá na casa do coronel Justino, sem ter para onde ir. Isso é verdade. Você perdeu o juízo, Neko. Não acredito que você tenha feito uma coisa dessas com essa pobre coitada. Desculpe pelo coitado, Ritinha. Foi a única ideia que me veio à cabeça parar de espistar ele. Ah, bela ideia essa sua. Olha só a confusão que você arranjou. Isso que você fez com a pobre foi uma pouca vergonha, isso sim. Eu vou me embora. Não, não, pelo amor de Deus, Ritinha. Não comece com isso de novo. E você, Julieta, fete essa matraca, menina. O melhor que a gente tem a fazer é esconder a Ritinha aqui por um tempo até as coisas se acalmarem. Mas eu não quero. Eu quero me embora. Nada disso. Nós, nós vamos dar um jeito do papai aceitar que você fique aqui, Ritinha. Mas eu não quero ficar aqui. Eu quero me embora pra casa. Que casa, menina? Você se esqueceu que teu patrão te enxotou de lá? O que é isso, Julieta? Deixa a pobre em paz. Ritinha, você fique sossegada que você não vai ficar na rua. E eu mesma vou falar com ele. Vocês trate de pensar logo no que vocês vão falar que ele vem vindo aí, ó. Julieta! Julieta! Senhor, Parané! Sabe com a moça que eu tô morrendo de fome. Sim, senhor. Meu filho, está onde? Estão aqui pra dentro. Chame eles aqui. Sim, senhor. Você fique aqui até a gente falar com ele, Ritinha. Vocês se preparem que ele chegou tinindo e tá chamando vocês lá na sala. Eu vou preparar o ônibus? Ai, que bela confusão que você foi arranjar. Eu sei que eu fiz besteira. Não foi a única ideia que me veio à cabeça naquela hora. Você ia no meu lugar? Faria o quê? Eu não sei. Mas de certo eu não sairia beijando o primeiro que eu fiz pela frente. Ah, muito engraçado, mariquinha. Nós vamos ter que arrumar uma bela de uma desculpa. E você, Ritinha, fique aqui com a Julieta. E nem precisa ficar assustada que nós vamos resolver tudo isso da melhor maneira possível. Viu? Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Vamos, vamos. Vamos, vamos.